Olá, nessa aula nós vamos falar sobre a distância de um ponto a uma reta. Nós vamos aprender como é que se calcula a distância de um ponto a uma reta. Olha só, vem cá. Por exemplo, se eu tiver uma reta R e se você tiver um ponto distante da reta R, como é que a gente calcula essa distância que a gente chama de distância D aqui, né? Então, galera, importante você entender, tá? Isso aqui é importante. Não é qualquer distância. Por exemplo, você poderia pensar assim, ah, professor, eu posso pegar daqui pra cá essa distância? Não, não pode. A menor distância, né, é o desígnio, a menor distância tem que ser, tem que formar um ângulo de 90 graus, tá? Então, é essa informação que é importante você aprender. Então, aqui, ó, por exemplo, a menor distância desse ponto a reta R tem que formar exatamente uma reta, né, que seja perpendicular a essa reta Rzinho, tá? Então, aqui tem que ser exatamente 90 graus. Então, o primeiro ponto aqui pra você analisar, né, o primeiro tópico, é que, ó, Dzinho, esse D aqui, Dzinho, é a menor distância, tá? Então, esse aqui é o primeiro ponto que a gente tem que analisar, tá bom? Dzinho é a menor distância. Quem é P e quem é R? Senhores, olha só, o ponto P, né, o ponto P, ele é um ponto genérico. Então, nós vamos dizer o seguinte, nós vamos dizer que ele vale um x0, tá, e um y0, tá bom? Ou um xp, yp, tá, não importa. Importante que esses pontos aqui sejam conhecidos, tá bom? Esse é o x0 e esse é o y0. Já a nossa reta R, ela deve estar necessariamente na sua forma geral, tá bom? Olha lá, a sua forma geral, a nossa reta R, ela é assim, né, ó, ax mais dy mais c igual a zero, tá bom? Então, duas, três, né, na realidade, três coisas importantes que você tem que aprender. O Dzinho é a menor distância. Para ele ser a menor distância, tem que formar um ângulo de 90 graus aqui, tá? Então, essa distância a gente vai calcular. E o outro, esse ponto P, a gente está chamando de x0, y0, tá bom? Então, vamos colocar ele bem aqui, assim, só para a gente organizar, né, ó, x0, y0, tá? E essa reta Rzinho aqui, ela é a forma geral, ax mais by mais c igual a zero. Ela tem que estar exatamente assim, tá bom? Então, se você tiver todas essas informações, um ponto e uma reta, então, para você calcular a distância do ponto e uma reta, você vai usar essa fórmula aqui, ó. Você vai usar essa fórmula aqui. A distância de um ponto e uma reta vai ficar exatamente assim, ó, A x0 mais by0 mais c, dividido pela raiz quadrada de a quadrado mais b ao quadrado. Tudo isso aqui em módulo, tá bom? Então, nós já sabemos que isso aqui é módulo, né, que sempre vai sair um valor positivo daí de dentro, tá? Então, a fórmula para você calcular, a distância entre dois pontos, tá aqui. Quem é o A? O A é o coeficiente da reta R. O x0 é o ponto, ó, B é da reta, o y0 é do ponto e o C é o valor independente. O A vem daqui, do coeficiente da reta R e o B também vem daqui, tá bom? Então, o A vem da reta, o x0 vem do ponto, o B vem da reta, y0 vem do ponto, tá? E A e B vêm da reta e o C é esse valor independente, tudo bem? Então, essa aqui é a fórmula para você calcular a distância entre um ponto e uma reta. Exemplo, eu coloquei um exemplo aqui para a gente, ó. Olha lá, então aqui no nosso exemplo, eu quero calcular a distância entre esse ponto e essa reta R aqui. Como é que a gente faz? Está aqui a fórmula. É só a gente jogar direto na fórmula, né? Então, vamos lá, olha só. Então, primeiro, né? Quem é o x0? O x0 é esse cara aqui, ó. Esse aqui é o x0 e esse aqui é o x0. Esse aqui é o valor de A, esse aqui é o Bzinho e esse aqui é o C, tá bom? Então, agora vamos jogar na fórmula. Então, D... Galera, querido futuro universitário, preste atenção. Toda vez que você estiver calculando, fazendo algum cálculo, se exige uma fórmula, pessoal, escreve a fórmula, tá bom? Meu querido estudante, querido universitário, né? Futuro universitário, escreva a fórmula. Por quê? Porque escrevendo a fórmula, ela vai fixar na tua mente. Vai fixar. E aí você vai sempre lembrar, tá bom? Isso que você tem que fazer. Olha lá, vou repetir a fórmula, ó. Ax0 mais By0 mais C, dividido pela raiz de A² mais B². Essa aqui é a fórmula para se calcular a distância de um ponto mais reto. Então, a distância vai ficar... Quem é o A? O A é 3. Vezes x0, que é o 2. Mais B, quem é B? É menos 4. menos 4, vezes y0, que é 1. Mais C. O C aqui vale 1. Dividido pela raiz de A², quem é o A? O A é 3, então fica 3². Mais B², que é menos 4. Menos 4². Então, tá aqui a nossa fórmulazinha pronta. Então, a distância entre esse ponto P a essa reta, né? Usando esse exemplo, vai ficar 3 vezes 2 dá 6. Aqui, menos 4 vezes 1 dá menos 4, mais 1. Dividido pela raiz de 3² é 9, mais menos 4² dá 16. Então, a distância entre os dois pontos, aqui, módulo, né? Módulo. Então, vai ficar 6 menos 4 dá 2. 2 mais 1 dá 3. Então, aqui em cima deu 3. Veja que já deu positivo, então não precisa mais colocar o módulo. Aqui embaixo, ó. 9 mais 16 dá 25. E raiz quadrada de 25 é 5. Então, tá aqui. Essa aqui é a nossa... A distância entre esse ponto aqui a essa reta aqui. Tá bom? Agora, galera, se por acaso você... Essa distância aqui, ó. Der 0. Se ela for 0, significa que esse ponto tá sobre a reta. Tá bom? Que não tem distância, né? Tá bom? Então, aqui finalizamos a nossa aula sobre distância de um ponto a uma reta. Espero que você tenha aprendido. Espero que está ajudando você da melhor forma possível. Tá bom? Não esqueça de fazer os exercícios, tá? Façam bastante exercícios. Caso você tiver dúvida, entre em contato comigo. Com certeza, eu vou te responder. Tá bom? Forte abraço. Vamos lá para a nossa próxima aula. Vamos lá para a nossa aula.